Muito bem, depois de ter despertado o nosso lado profissional, chegamos no nosso segundo módulo, o Despertando Sua Visão Inovadora. Antes de entrar a fundo nesse assunto, nós precisamos desmistificar o que de fato é inovação. Ainda existem muitas pessoas que rotulam inovação como algo de tecnologia, startups ou algo muito futurístico. E não, nós precisamos entender que inovação é readaptação, transformação, fazer algo que já existe de forma diferente, seja um processo, seja um produto, seja o que for. Você mudando de repente um detalhe apenas, você já está inovando em um processo. Então sabe aquele velho ditado, não adianta reinventar a roda? Esse ditado cabe muito nessa explicação que eu quero trazer para vocês, que não é reinventar a roda, mas sim pensar de forma diferente para que aquilo evolua e apresente algo novo. Isso sim é inovação. E para trazer aqui para vocês um exemplo muito simples que todos conhecem, é o exemplo do Uber com os taxistas. O que o Uber teve de visão inovadora dentro de um nicho e dentro de um serviço que já era oferecido há anos e anos, mas nunca tinha uma evolução, nunca tinha uma readaptação para o momento atual. O Uber entendeu que entregar de forma mais simples, de forma rápida e com um trabalho com mais excelência, é onde eles ganhariam esse mercado. E de fato ganharam, apresentando motoristas com um carro mais limpo, ali com um agradinho de uma balinha, uma água, com um modo mais simples por aplicativo, de chamada e pagamento. Então isso serve como um exemplo muito simples, de algo que já existia há muito tempo, há muitos anos, mas que ninguém ainda teve uma visão além do óbvio que era oferecido. E olha só que interessante, depois que a Uberização do mundo aconteceu, muitas coisas mudaram, vários procedimentos mudaram e principalmente os taxistas também começaram a apresentar um trabalho melhor e um trabalho de excelência. O mercado que antes não existia praticamente nenhuma concorrência começou aí também a tentar entregar um melhor trabalho. Quem ganha isso é o consumidor, ganhando um trabalho mais inovador, com excelência, com uma disputa entre as empresas. Isso sim é inovação, isso sim é saudável, para que tenha um processo a mais e as empresas e ideias vão muito mais além. Muito bem, vimos exemplos simplificados de inovação envolvendo empresas e negócios, mas eu gostaria de pontuar e frisar aqui que inovação é muito mais humano do que nós imaginamos. E eu trago aqui para vocês o exemplo da empatia, algo humano que desenvolvemos de forma natural, que já está dentro de nós e que pode ser muito útil na visão inovadora. Por que disso? A empatia, como todos sabem, é se colocar no lugar do outro, pegar as dores do outro. E olha então o tamanho da conexão que isso tem a ver com inovação. Quando você se coloca no lugar das outras pessoas, quando você começa a perceber as dores das pessoas, as necessidades que o mundo tem, que as coisas oferecem, você começa a pensar em soluções. E isso é extremamente inovador. Quando você começa a ter esse tipo de visão, quando você começa a se entregar e ter essa sensibilidade das coisas acontecendo ao seu redor, identificando necessidade, identificando erros, que você pode trazer uma solução. E isso pode ser muito inovador, fazendo com que você traga um negócio inovador, um processo inovador, e ajude aí o mundo, além de ser ainda uma pessoa melhor no nosso planeta. Câmara, cãe, cãe, cãe! Cãe, 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 cãe! Cãe, cãe! Quando o melhor de nós nos steps up, a nossa nação está um pouco mais alto. Nós todos jogamos para o Canadá. Então entendemos o que é inovação. Numa perspectiva de negócios, numa perspectiva humana, então chegou a hora de a gente falar como é que nós inovamos no nosso negócio ou como é que nós começamos um negócio inovador. Um ponto fundamental para você começar um negócio inovador ou você inovar no seu negócio é você entender se você vai oferecer para as pessoas, oferecer para o seu cliente uma necessidade ou um desejo. Isso é extremamente importante para você entender o que você oferece. Agora nós vamos ver um exemplo de necessidade e desejo para que vocês entendam qual é essa diferença. Está aparecendo agora uma imagem na sua tela de duas camisetas básicas, brancas, mas de marcas distintas. Ao seu lado esquerdo, tem uma camiseta básica branca de uma marca que se chama Balanceaga. Essa camiseta custa R$ 4.500. No seu lado direito, nós temos uma camiseta básica, também branca, muito parecida com a esquerda, mas ela custa na média de R$ 39. Qual é a diferença e aonde está o desejo e a necessidade? Bom, o desejo com certeza vai estar na imagem do lado esquerdo, o qual a marca é a Balanceaga, uma marca de grife que após um belo trabalho de brand, um belo trabalho de marca, ela conseguiu se posicionar fazendo com que o produto dela fosse um desejo para as pessoas. Oferecer o que a camiseta básica ao lado direito da Hering, que custa R$ 39,00, é a mesma coisa. Ela vai te vestir, ela é uma camiseta branca, básica, e com certeza vai suprir a sua necessidade. Mas a diferença entre valores está no desejo e na necessidade. Então é muito importante que quando você for fazer um negócio ou quando você quiser inovar no seu negócio, que você quer fazer o seu produto supervalorizar, que você quer fazer o seu produto virar um desejo às pessoas, você entenda de marca, você entenda de estratégias de marketing, coisa que nós vamos ver nos módulos adiante, mas eu já friso aqui. Mas agora, se o seu produto ou sua empresa supri uma necessidade, tudo bem também. O teu preço pode ser um preço bom, pode ser um preço mais baixo, você vai suprir a necessidade das pessoas e você pode inovar de formas diferentes também. De repente numa forma de entrega, de repente numa forma de aproximação do cliente, entre outras formas que nós vamos ver também em outros módulos, em experiência do cliente. Então, para fechar os exemplos de inovação, falamos de inovação no modo empresário, de negócios, falamos sobre inovação no modo humano com a empatia, e falamos de inovação no modo entre necessidade e desejo, para que você se encontre e comece a trazer inovação para o seu próprio negócio.